Emero com nem,えてze caralho que track acha que tá lhe ergando que an theorem Mano você fala de fluores mano mas você pode mas eu nunca vi o link numa palave Mano você rápido mas Só você não tem bitcoin então em casa desse bitch. cansado por isso Dittany quando o morro da lá mas você não entende não para ir não Então você fala de Wester mas isso já vinha ohlito agora Então você fala todo algo euo mas você passa seu papel Pode encostar, o seu branc, o seu baguinho era de passar O seu chão era um hope porque o si inclusive Dívida E aí, mano, você falou mano que eu perca as véias Só que sai errado, mano, que não tem que soar Mano, eu perco nada de pé Só que já quebrada que eu sou, pronto Só que não vai ter uma foto Não vai ter sobe nada, eu só te pego nada Mano, se você só vai te namorar, mas que nem a coach E dentro da tua cara Você pode ficar sua corte, mano, só que minha bola No final você só tocou na um pote Você fala de coitinhas, se barata, jicote Só que no final, pena que som, todo dia, chope-te Então, pega a mim, você bate lá Por isso agora eu não te bato, mano, eu sabe que eu vou além Você fala que é só da quebrada Não se balançou de pé, mas você é de pé E aí, cara, que é só o tio que é, tá ligado? Mano, na moral, hoje não existe Pro manil, a palavra que é treffer Arso que o que, mano, não vou fazer o beat Mano, entendeu, cara? Pois é, se você não entende, tá ligado no capricho Hoje é Yongo Ham Pra nem se aqui é o meu lixo Você é Yongo Ham, mas não cala sua boca Mano, pra mim, você é um palco Ele pode ser o Yongo Ham Me respeita que eu sou o seu pai Então, sou do Goku Então, se você não entende, mano Cala sua boca, mano, que você não sou por fama Eu vou matar ele, se mostra Levanta a mão porque agora não tem de que drama Agora, mano, na moral, eu não sou chinês O Goku tá lá, no sol tá morto O Gohan morreu, quantas vezes? E aí, cara, que eu vou te falar em nosso Você fala, mano, que bom, como eu nenhuma, mano, pode ir pra canzuti Só que você se esquece, seu pai, você é referência, só que é de mim Então, ela diz, olha, mano, você sabia que eu não me engano Ele não é chinês, a certeza é japonesa Então vai lá vender o seu passeio de flango Marido pra matéria! Por ordem de quem começou, quem gostou nas rimas de Gorlão, barulho e mão pra cima Quem gostou nas rimas de Bruninho, barulho e mão pra cima Por vocês, Gorlão a zero, para a fracassante rancor O Bruninho terminou com a senhora Bruninho, se acertou, você responde Só seu salmite de difra Vai reclamar Sem ideia, já papi Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Mata esse cara no teste Mata esse cara no teste Mata esse cara no teste Ei, 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 ei Eu quero uma dama doer Quero uma dama doer Quero uma dama doer Ei, 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 ei Sabe que agora eu tô fazendo O que eu tô ligado Vou de batalha e não tenho a menina Só que na verdade não eu tô fazendo Nessa concha batalha e rima Vem a de rima A vida é meu mano O que agora eu tô fazendo Sabe na verdade, mano, que eu sou progênito Porque na verdade, mano, eu vim com a TNC Tô com um miliciano pra você ir ao seu gênero Só que na verdade, mano, tá ligado que Vou de batalha e não rima Vem nessa treta Vem na verdade quando rir Você rima, eu tomando risada Então seu gênero é contente Então eu tô chegando junto na corrida Só que eu só me romando Lá pra casa do caralho Eu vou te acarro E logo desse jeito, mano, olha pra você Tu é o maior passo Não parece nem o quilo, eu diria coisa Mano, é, rima decorada Sai, calma aí, calma aí, calma aí Mano, na moral Volta na faca Só que na verdade, mano Só que na verdade, mano, eu vou fazendo rima na ideia Cê me chamou de palhaça Tô tipo coringa, eu vou botar fogo na rapaceia Jogue na minha mano, que agora eu vou fazendo De rima que eu faço difícil, tá ligado com o demorão Porque na verdade, cê é que viva de coringa Cê não passaria porque eles passaram É Oh, oh Oh, oh Eu, 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 oh Curtam pemia, brema que eu Savior Porque eu vim com baixo, mano Que junte que você Aquele mal cai tem Que sur é em risco Matamento, você conhece A nossa eslita Eu vim de uma velha florada Chegar para o longo de você É o quê na liarla Mano, não é corada Mano, não chorei Volta quandoιnt O que na verdade, mano? Sabe que na verdade eu vim pra fazer sim Mano, sei que é a obra da plateia, fazer o mar e da obra, mas eu não consigo te ouvir O que na verdade, meu parceiro? Sabe que agora eu tô fazendo lima sem esse aqui o lado Como você quer chegar e mandar o mar de uma rara, se voar a voz, não ecoa na quebrada Eu não preciso de uma cidão, porque a gente falando na que eu vou te matando Eu vou chegando junto na época, mandando a menina, eu não quero nada na nada Eu vou chegando aqui no catatinho, olha só, mano, cabelo doentinho Eu vou chegando junto na introdução, mano, a moral, tu é louco, não Mas você sabe por que eu grito? Sabe que eu vou fazendo aquele improvisado? Sabe por que eu grito? Porque há muito tempo essa porra do governo vem tentando me deixar calado Por isso que agora eu vou me grito? Você sabe que eu vou fazendo lima só de vá O cara tentou até me atrasar, só que eu vou revoltar, ele vai ter que me aguentar Então vai começar aqui, pega-se o morreiro, mano, a teu ritmo de janeiro é janeiro É pra lá, mano, se você estão, mano, tu é branco, tu lembra, ninguém não dá quem não falar Branco, profejeado, mano, cala sua boca, você é mó pássaro Vencerou, 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 vencerou É isso, Flamista Eu ia desconsiderar porque tá muito baixo o grito, mas se você for ver, tô mais vazioada na casa, tá ligado? Os MCs foram pra fora O camarote dos MCs já começou lá fora, tá ligado? É batalha e sai, é fácil batalhar, rimar e sair fora, tá ligado? Não fortalecer os outros MCs que estão batalhando Mas vamos pra votação naquele naipe? Quem gostou das rimas da Chicana, barulho e mão pra cima, família Quem gostou das rimas do Samba, barulho e mão pra cima Saindo do terceiro round Saindo do terceiro round Para aí, já tô Pra que eu te dizer? Não sou esteja aí Muitos do box, tu Tais com o Rudeiro 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 Libertamou, Libertamou Tais com o Rudeiro E você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, você tá ligado? Eu chego bem bolado e eu não tô caçado Só que aí, vai matar ou vai morrer? Esse veio pra apanhar e todo mundo sabe Realmente, cê sabe que agora eu faço improvisado Você é amorzão, não tá pra caçado, cê tá mais pra Bolsonaro Suave, cê sabe que agora eu vou necronizado Só que você é pequenininho, então cê será filho, Eduardo Mano, o que cê tá falando? Eu sou filho de o quê? A moral Pra mim você, mano, não tem o cerebral Por isso que eu te falo, em consequente É lá do remontente, mas eu tô me suando bem Não tô meu lado, cê sabe que não tá legal Cê é Eduardo, mas eu represento facção central Suave, cê sabe que agora eu vou fazer um rima espreito Porque cê plegóina representa o quê? Representa o quê? Os caras a gente conhece A irmão aumenta a mente, vem se cresce Porque a moral é honesta só Sabe que eu represento o Yogo Suave, cê sabe que suave que é estreito É tipo um bote, seu ciclão vai morrer na estrada Meia, meia, meia Suave, cê é mamã Otário, cê é pra polícia, não faz improvisar Cala a boca, na moral, o que estrada é o seu zentei Na estrada que tu anda, fui eu que asfaltei Você solta o asfalto, cê sou meu sou ligeiro Então para de fazer rima e vai lá e vira prendeiro Ei, ei, ei Você até construiu uma parede A rima é que eu ligeiro, só que eu sou de favela Minha favela é de madeira Suave, mano, eu vou fazendo de improvisado Você não ganhou de mim porque você é um playboy lixo do canário